Pra você que acompanha toda a programação da TV Churrasco, pelas redes sociais, pelo Face, pelo nosso canal no YouTube, sempre o nosso muito obrigado, gente! A receita de hoje, Edu? Hoje é uma bananinha na manteiga deliciosa! Fica com a gente que a TV Churrasco está começando, hein! Vamos fazer o marinado dela aí, depois a gente conversa um pouquinho sobre de onde sai, como que faz? Com certeza, Walter! Eu vou aqui... E eu vou te ajudar aqui! Tá, vamos colocar aqui... Azeite! Azeite aqui! Depois de um... Alecrim! Um alecrim! Um pouquinho de sal... De sal, a gosto! Manteiga! O ideal é deixar a manteiga derretendo um pouco, né, Edu? Pra ficar bem molinha, né? É que nós já deixamos ela há um bom tempo já em temperatura ambiente, então ela vai derretendo... Preocupação, quando você tem manteiga, quando você tem... O azeite, né? O azeite, né? Ela pingando, ela vai levantar o malabarinha. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar um pouquinho a grelha, depois de marinar, né Edu? É! Agora enquanto ele fica marinando, nós vamos preparar a grelha aí na altura suficiente. Já voltamos! Aproximadamente 15 minutos deixamos, né? Só dá uma esplanada, a gente levar o corte da bananinha. Esse pedaço é um pedaço único que tem no osso, que fica na lateral do contrafilé. É, faz o desenho aqui, os dois ossos, tá? Tá! Aí o açougueiro ele vem e tira esse pedacinho aqui. Que é o que fica encostado no osso. E o Laércio Silvesque, um dos maiores especialistas em cortes de carne do Brasil, ele preparou para a TV Churrasco um material que vale a pena... Ver! Ver! Então acessa aí, tvchurrasco.com, tá? É mais de 1.200 vídeos com tudo, gente, tá? É doces, tudo que envolve o churrasco tem um vídeo, 1.200, o maior conteúdo da América Latina. Grelha nele! Grelha nele, vamos nessa! Lembrando que a base da churrasqueira está aqui, tá? Como você tem a ação da manteiga e às vezes do óleo, quando você tem... Do azeite, né? Tá! Ele vai pingando, então a preocupação, se eu der uma batidinha aqui, ele vai levantar a labareda. Por isso que você tem que deixar uma altura, porque se ela estiver muito baixa, ela vai... Senão vai só sapecar a carne e vai perder o produto. E nós já voltamos. Só lembrando aos amigos, né, Edu, tá? Que o churrasco não pode parar. E a minha voz foi embora. Fazer o quê, né? É, só tem os amigos, né? Com certeza! E como você já lembrou de outras vezes, um abraço ao nosso amigo Claudio Magrão, que é o especialista na receita, né? Relembrando aos amigos, a nossa altura do fogo, você entendeu? Porque aqui nós trabalhamos com manteiga e com azeite. É, uma boa observação. Então nós temos que ter muita preocupação, porque ela levantou a labareda. Então você vê, nós estamos em uma altura e ainda que nós estamos com o fogo brando. Se você estiver com o fogo mais forte, você vai ter que aumentar ainda. É, até como uma sugestão, o amigo de casa ver novamente esse vídeo. Sim! Tvchurrasco.com, veja a bananinha com manteiga, né? Uma receita deliciosa, mas essa dica é uma dica também muito importante, meu Deus. Sem dúvida! Ok! Hoje, na região sudeste, existe o conceito das espetarias, tá? São casas especializadas em espetinhos, tá? Por exemplo, a Espetomix, que pertence ao grupo da TV Churrasco, o frigorífico fabrica 22 tipos diferentes de espetos. Nós não temos ainda o espeto de bananinha, mas nas espetarias é um dos espetos mais caros. Mais solicitados também. Exatamente, tá? Então é uma boa dica aí, tá? Fandu, então é o seguinte, vamos encerrar, a gente corre no final, valeu? Vamos nessa! Gostaria de mandar um grande abraço para o Mário Júnior, que acompanha toda a programação nossa, pelo nosso canal no YouTube. E também para os nossos amigos da cidade de Estiva Gerbi e Cesar Olange também, ó. Gente, aquele abraço! Um abraço! E encerrando, gostaria de desejar muita paz para vocês, muita luz. E fiquem com Deus! Viva! 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 Obrigado.